Os políticos votaram o casamento gay Um casamento panasca com muita animação Os larilas beijavam-se numa grande confusão Depois da cerimónia o cozinheiro falam Com gestos de bichona o menu apresentam Primeiro vaca galo ao assado de peru E como sobremesa banana pêssego Primeiro vaca galo ao assado de peru E como sobremesa banana pêssego Os políticos votaram o casamento gay Nem todos estão de acordo com a aprovação da lei O Zezinho Paneleiro casou com o Manel das Tricas Convidaram a família amigos e os maricas Um casamento panasca com muita animação Os larilas beijavam-se numa grande confusão Depois da cerimónia o cozinheiro falam Com gestos de bichona o menu apresentam Primeiro vaca galo ao assado de peru E como sobremesa banana pêssego Primeiro vaca galo ao assado de peru E como sobremesa banana pêssego Ah, esperamos! Primeiro vaca galo ao assado de peru Primeiro vaca galo ao assado de peru E como sobremesa banana pêssego Primeiro vaca galo ao assado de peru E como sobremesa banana pêssego Primeiro vaca galo ao assado de peru E como sobremesa banana pêssego Primeiro vaca galo ao assado de peru E como sobremesa banana pêssego Ah, esperamos! Primeiro vaca galo ao assado de peru E como sobremesa banana pêssego